Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, vai estar chegando Fiz um vídeo aqui esses dias falando sobre uma grande atualização Já publiquei, mas agora eu vou falar qual é a atualização do GTA V Eu também não sabia, descobri ontem, hoje Acho que foi ontem, mas não tive tempo de gravar o vídeo Tô gravando hoje, é o seguinte, hein Vai vir aí a maior atualização do GTA V nos últimos anos Segundo a própria Rockstar Que são as Heists, quer dizer, os golpes do Cassino Diamond Se chama The Diamond Cassino, Heists Olha que show, que beleza Só que é o seguinte, hein Aqui traz uma breve descrição Uma breve descrição do que será a Heists Eles dizem aqui que será a mais audaciosa E mais complexa a operação criminosa da história de Lois Santos Que é a Heists do Cassino Diamond Ele ainda diz aqui, olha que interessante Ele diz que é uma nova abordagem A arquitetação e execução da Heists, que é o golpe, né Da operação Então quer dizer, você vai ter que se infiltrar em outros grupos Que é a família Scheng, né Eles vão ter que se infiltrar nos prédios de Lois Santos Se infiltrar dentro de corporações Com diversas missões que são preliminares às Heists Pra você poder completar aquela Heist específica Muito bem Ele diz mais uma coisa interessante Não se surpreenda se a sua rota mudar do nada Sabe o que quer dizer? Que você vai estar no meio de uma missão De repente, no meio do caminho, recebe um telefonema e fala Ah, mas agora babou tudo Você tem que ir pro outro lado E acabou Vai mudar a sua rotina toda Todo o seu planejamento tem que ser alterado ali na hora E o mais interessante Ele diz o seguinte Você vai poder jogar essas Heists aqui Vai poder realizar os golpes Várias vezes E cada vez que você jogar Vai ser de um jeito diferente Porque eles bolaram um jeito De praticamente nunca se repetir Ou pelo menos ter É meio redundante Várias variações Do mesmo golpe Da mesma Heist Olha que interessante Então quer dizer, você vai fazer uma missão A sua missão é ir lá na farm Na casa de não sei quem Só que no meio do caminho Vai surgir outra coisa Que você Ah, mas da primeira vez eu fiz de um jeito Mas agora é de outro jeito Mudou tudo E mais um detalhe Aqui ele diz Ele é bem claro Todas as equipes Os líderes no caso, né Vão ter que abrir um novo negócio de fachada Que é um fliperama retro Que vai esconder um centro nervoso Da organização criminosa Enquanto o fliperama tá comendo solto lá em cima A organização criminosa tá arquitetando lá embaixo Pra fazer alguma coisa Então todo mundo vai ter que comprar esse Fliperama retrô A pergunta é Quanto será que vai custar esse negócio? Esse seu problema Até hoje eu não consigo comprar penthouse É muito caro, cara É muito caro Eu não consigo comprar E isso tudo, galera Eles vão dar mais detalhes Eles devem lançar algum trailer esses dias Se eles lançarem A gente vai trazer aqui Porque eu procurei Ainda não lançou Mas dia 12 de dezembro É uma quinta-feira O que é esquisito Eles lançam em geral Numa terça Dia 12 de dezembro Eu não sei se eu vou conseguir trazer aqui pra vocês Porque eu não sei se eu vou ter gente pra gravar Eu realmente queria gravar com um grupo Mas eu não tenho esse grupo Eu vou tentar ver o que dá pra trazer O que dá pra mostrar Mas eu não sei Não garanto não Beleza? Mas eu continuo trazendo GTA aqui no canal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas demais redes sociais Falou? Agradeço a audiência Valeu Se inscreva Um abraço Eu fui Se inscreva no canal